Pessoal, hoje aqui nessa Mitsubishi ASX foi colocada uma multimídia da Icon, tá? Novas polegadas, uma Icon Core, tá? Vou ligar aqui pra vocês verem. Tô ligando desde o início pra vocês verem o tempo de inicialização dela. Como é bem rápido, eu utilizei faz pouco tempo, ficou gravado na memória, tá? Bom, aqui é uma Icon Core, ó aquele altinho bonito. Aqui ela mostra a velocidade, tá? No GPS, certo? Ela mostra também a iluminação, como vocês podem ver, certo? Ela tem o Adam Voice, tá? Ok, Adam. Oi, Adam. Abrir YouTube. Abrir o YouTube. Fechar YouTube. Aqui a Central ainda vai ser atualizada pelo cliente, tá? Que ele ainda não colocou a conta dele. Vou dar uma demonstração rapidinha pra vocês. Os aplicativos. Aqui é o Igon Next Gen, que é um aplicativo via satélite, tá? No caso, ele é um GPS via satélite, né? No caso, não necessita de internet. E todos os aplicativos da Central. Google, Spotify, Netflix, Waze, como vocês podem ver, tá? Essa Central, ela também tem CarPlay e Android Auto, tá? Como vocês podem ver aqui o CarLink. Além do comando de voz, que é pelo Adam, tá? Aqui nesse carro, foi mantido todos os comandos originais do veículo, inclusive a câmera. Tá? Aqui a câmera de ré original. Saiu, entra a câmera frontal. O cliente optou pela câmera frontal. Certo? Vamos voltar aqui, mostrar pra vocês o som e o comando de voz. Perdão, comando de volante. Tudo funcionando perfeitamente. Certo, pessoal? Então é isso aí. Se quiserem mais detalhes, entrem em contato com a gente, tá? A gente tá na rua Henri Charles Potel, número 87, Jardim Elísio. Telefone pra contato, 966-184-8987. Fechou, pessoal? Aqui é uma das centrais mais top que tem hoje no mercado, tá? Da Icon. Valeu! Pessoal, vou estar demonstrando pra vocês aqui, ó, também, o layout da Icon Corto legal. A velocidade funcionando, ó, o carro em movimento. Ó como é legal. Essa função. Tá?